De 69 anos, ele morreu com uma facada no peito, isso após uma discussão em um bar. O autor do crime foi preso em flagrante. Ele estava totalmente encaixaçado, cajibrinado, manguaçado. Só que ele soube muito bem para onde correr depois que ele cometeu o beco. Enem, mas para onde esse cara foi? Ele não estava no barbeiro? Não, ele pegou o beco, deu linha na pipa e foi esconder na casa da mamãe. É! Os detalhes agora com o repórter Jandir Martins na tela do Cadeia, vai! A ocorrência foi atendida tanto por guarnição da Polícia Militar, quanto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Tudo aconteceu por volta das 17 horas, 15 minutos, em um estabelecimento comercial, em um bar situado no Jardim Assunção. Bem próximo à sede da unidade de atendimento do SAMU em Rondonópolis. De acordo com as informações, aconteceu uma briga no local. Uma pessoa foi apartar a briga e acabou levando um golpe de faca na altura do peito. Golpe tão violento que até mesmo o cabo da faca teria penetrado o corpo da vítima. O SAMU, ao chegar no local, prestou o atendimento médico com a máxima urgência a esta vítima. Porém, ele não resistiu à gravidade do ferimento e acabou morrendo quando a viatura do SAMU se deslocava com o mesmo até o hospital regional. Guarnição da Polícia Militar chegou ao local para fazer a preservação da cena do crime. Mas, infelizmente, o local já estava descaracterizado, o que impossibilitou até mesmo o trabalho de perícia técnica no local do crime. Uma vez que as pessoas já haviam lavado os vestígios que haviam ficado ali. Diante disto, tanto a Polícia Militar quanto investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP iniciaram diligências na tentativa de localizar e prender o autor do crime. Fato que aconteceu momentos mais tarde, quando uma equipe do GAP, Grupo de Apoio da Polícia Militar, localizou o autor do homicídio escondido na casa de sua mãe. Ele recebeu voz de prisão no caminho da residência da mãe do suspeito até a delegacia de plantão. Ele ainda ameaçou matar os policiais, dizendo que se os mesmos estivessem no bar no momento em que ele esfaqueou a vítima, ele também esfaquearia os próprios policiais militares. O autor do crime estava em visível estado de embriaguez e foi apresentado à autoridade policial. Às vezes a pessoa está no lugar errado, na hora errada. Aí sai uma discussão, sai um arrancar rabo, o cara fala, não, eu vou lá, né, interpelar para separar essa briga. E acaba levando a pior. Eurípides de Oliveira, 69 anos, foi quem levou esse golpe de faca que infelizmente perfurou o pulmão e tirou a vida desse senhor. Olha aí, ó. Você viu o Jampi dizendo, o golpe foi tão forte que até o cabo da faca entrou no peito desse senhor. Impressionante, né, impressionante como a violência está colocada em todos os lugares da nossa sociedade. 11 horas e 3 minutinhos, eu vou ao vivo agora com o repórter José Porto. Informação ao vivo é prioridade. Ele traz informações de uma...